E aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre projeção vocal. Você sabe o que é isso? Projeção vocal? Bem, projeção vocal é quando nós precisamos projetar a voz com mais volume, com mais intensidade. E isso acontece principalmente em casos em que a pessoa me diz, por exemplo, em alguns comentários que eu li, de que ela gosta de cantar, mas que as pessoas falam que ela tem uma voz muito pequena, que ela canta muito baixinho. Então, a pessoa que escreveu provavelmente isso mais lá na frente eu vou ter que escutar e ver se realmente esse é o caso. Mas, na maioria das vezes, é um exercício que ajuda com que a pessoa tenha mais power, punch nessa voz, volume, corpo. E esse exercício é específico pra isso. Então, nós vamos fazer um exercício de projeção vocal. Nós vamos usar o Vizi, 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 V-I-Z-E-I. Isso tudo vai estar escrito ali no pezinho do vídeo, com todos os nomes e tudo bonitinho pra você conseguir fazer acompanhando o áudio. E nós vamos voltar esse exercício. A gente sobe e desce as notinhas e vamos voltar, que seria como se estivesse desaquecendo, com Vozo, Vozo. Subimos com o Vizi, Vizi e vamos voltar com o Vozo, Vozo. Eu vou gravar apenas uma oitava, aqui que fique boa pra eu mostrar pra vocês. Mas é claro que vai ter o áudio sem a voz pra vocês poderem treinar, praticar. Que tem pros meninos, que começam numa nota mais grave e as meninas também vão ter o áudio delas separadinho pra que vocês possam fazer o exercício. Lembrando, façam até um limite saudável. Não precisa se matar. Até porque esse exercício é dos poucos em que eu vou pedir pra vocês colocarem volume na voz. Já que é projeção vocal, então é um exercício que exige volume, além de diafragma. Pra que essa nota venha com força, você vai ter que empurrar a barriga pra dentro. Lembram daqueles exercícios que nós fizemos pra ajudar você a respirar da forma adequada usando diafragma? Então, você vai até aquele exercício, pratica aquilo um pouco antes e depois vamos pra esse de projeção vocal, se é o teu caso em que você sente que precisa de mais volume, de mais punch na voz. Ok? Então, agora a gente vai pro exercício. Bem, galera, antes do nosso exercício eu quero lembrá-los que isso funciona como se fosse o tempo de uma valsa. Então, pá, 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 pá. Esse é o tempo forte. Tá, 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 tá. Aqui eu tô na contagem. Tá, pá, 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 pá. Tá, lembra disso como se fosse uma valsa, é uma referência legal. E agora a gente vai pro nosso exercício. Vamos lá. Vi, 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 vi. Olha o barriga entrando. Vizi, 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 vizi. Vizi, 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 vizi. Agora o. Vozô, 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 vozô. Vozô, 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 vozô. Vozô, 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 vozô. Vozô, 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 vozô. Vozô, 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 vozô. Vozô, 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 vozô Tá? Então, eu acho que ficou claro pra vocês o que vocês têm que fazer. Vocês vão fazer dentro da região que vocês conseguem, do limite de vocês. Os meninos vão começar numa nota mais grave, vocês numa nota mais aguda. Vão até o limite de agudo que vocês puderem. E lembrando desse detalhe do diafragma, da respiração, barriga pra dentro, na hora que você precisa dessa nota que é pontuada, que tá acentuada, que é mais forte. Então, vizi, 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 vizi. Ficar um pouquinho de lado, ó. Vizi, 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 vizi. Vizi, 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 vizi. E projeta a mesma voz. E vai voltar com... Vuzo, 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 vuzo. Vuzo, 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 vuzo. Cansa um pouquinho esse exercício, mas é bom, porque você também queima umas calorias. E, óbvio, você vai fazer um exercício que é ótimo pra projeção vocal, pra você ter mais power, mais punch na sua voz, já que é isso que te incomoda. E você, com certeza, vai sentir diferença. Faça disso uma rotina, não esqueça dos outros tantos exercícios. Mas que, no final das contas, é tudo gostoso de fazer, porque isso vai te dar um resultado muito legal na hora de cantar. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo, que tá bem legal. Olha só, você vai receber várias dicas por e-mail, então fique de olho. Curtam também a nossa página no Facebook. Nós estamos lá e com muitas dicas e muitas coisas legais. É só curtir o botão abaixo. Se você puder deixar também o seu comentário, as suas dúvidas e aquilo que você acha que pode melhorar, vai ser sensacional. Se você gostou do vídeo, é só compartilhar com seus amigos. Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Legendas por TIAGO ANDERSON